Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Player Nerd. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês como passar o abismo da 2.5 em Genshin Impact. Então, não se esqueça de deixar esse like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Estamos aqui no abismo, ele que sofreu algumas mudanças muito interessantes mesmo, tanto na sala 11 como também na sala 12. Como vocês podem ver, eu já consegui fechar o abismo completamente e eu devo dizer que não foi nada difícil se você parar pra pensar nos abismos anteriores. Esse foi o mais fácil e eu agradeço muito porque, nossa, é muito chato quando a gente tem que ficar se empenhando, se empenhando e você ver que não tem uma equipe que é perfeita pro abismo, aí você sofre muitas dificuldades. Então, vamos comentar agora sobre as mudanças que o abismo sofreu, que foi tanto na sala 11 que tivemos algumas mudanças muito interessantes, como vocês já podem ver, o buff do abismo que está totalmente voltada pra personagens de bônus Electro, 60% a mais de dano e também você ganha 30% de bônus de cura. Que nem eu fiz num vídeo de um meta do Electro, que eu vou deixar aí no card aí pra vocês darem uma olhada, eu já sabia, eu tinha certeza que o Electro ia estar muito forte nesse abismo, tanto na sala 11 como também na sala 12. E como vocês podem notar aqui, tanto nas câmeras em si, temos uma formação de inimigos que são perfeitos pra personagens de Electro, como na primeira parte é perfeito pra você colocar Raiden Shogun, Yaimiko ou qualquer outro personagem de Electro, também as composições de taser e por aí vai. Temos também os cães da fenda que eles estão de volta novamente, e dessa vez do elemento Electro. Com isso você vai causar muito mais dano, porque você tira a resistência deles. E a parte 2 está perfeita para o Permafreeze, porque todo abismo, sempre o Permafreeze tem alguma sala, tem alguma parte que está perfeita pra ela. O requisito dessa sala seria você pegar pelo menos um personagem de Hydro e também um personagem de Krio ou de Pyro pra derrotar esses Bardos do abismo. Vamos agora pra câmera 1 aqui, eu devo dizer pra vocês que essa parte 1 está muito simples mesmo pra personagens de Electro, que está muito forte, por causa desses cães, filhotes barra cães da fenda, que perdem resistência Electro quando são atingidos. Então a sua Yaimiko, a sua Raiden Shogun vão causar muito mais dano, principalmente nessa sala 1, nessa câmera 1. Também tem aquele buff que quando você faz electricamente carregado, você tira mais resistência ainda. Também tipo a equipe Nacional Team vai com a Raiden, também equipe de Taser, tanto com o Yaimiko e o Raiden vão ser perfeitas nessa primeira parte. E aqui... Beleza, foi a parte 1, vamos pra parte 2. Nessa parte 2 aqui, temos os Dragars da Profundeza, que são inimigos bem chatinhos mesmo. Eu recomendo muito que você fuja o máximo possível dos ataques dele, porque eles tiram energia. Se você tiver algum personagem que demande energia, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o Ito, ele precisa muito de energia a todo momento pra lutar. Se você não tem energia, acaba que você perde muito do dano do Ito. Eles também não ficam parados por 1 segundo. E... O Ito, deixando ele parado também, que ajuda muito. Você vê que a todo momento eu tento destapar o máximo possível da habilidade dele, pra que eu consiga todo momento eu tacar com o Ito. Ficar o azar o maior dano possível. Com isso a gente fecha a Câmara 1. Sempre seguindo esses passos, sabe? Desviar dos ataques deles também, tanto pra parte Electro, vai te ajudar muito mesmo a passar essa Sala 12. Câmera 2 aqui, a gente vai pegar esse buffzinho bonito. Nessa Câmera 2 não tem nenhum segredo. São só inimigos gigantescos que vão te dar muito dano. É isso. E eles têm muita vida. Então, você só precisa causar muito dano neles e derrotar. A equipe de Permafreeze aqui, por exemplo, é muito forte, porque ele congela esses dois inimigos. É muito fácil você passar, mas aqui é literalmente causar dano. Sem segredo nenhum. Na Câmera 2 a gente tem o Rei Canino, que ele sim é um inimigo muito chato de se enfrentar. Se você não tiver um personagem de gel, você não consegue enfrentar ele, basicamente. É esse nível. Também, se você não conseguir desviar dos ataques nele, tente desviar o máximo possível. Mas, nessa Sala, você precisa, necessita ter um personagem de gel. Se você não tem um personagem de gel, você não consegue passar essa Sala. Ai, ele fica voando, flutuando. É muito chato. Até ele ativar o modo dele de... É por isso que na outra Sala é muito... Ai, ó, ativou. Aqui você precisa de um personagem de gel pra passar, porque você vai destruir as estruturas dele, e com isso você vai derrubar ele. Se você não tiver nenhum personagem de gel, você não consegue fazer. E eu tô usando tanto o Zong Lee, como também o... próprio Albedo. E consegui. Aí ele vai ser derrubado. Aqui que é o momento de atacar o máximo possível. Derrotar ele logo de uma vez. E que a gente passa a câmera 2 com a maior facilidade possível. Não se esqueça de colocar um personagem em gel. Não se esqueça. Vamos agora pra câmera 3, que é a parte 1, como vocês podem perceber, tá sendo a mais fácil, né? Tá muito simples fazer essa Sala. É só você... causar muito dano. É isso que você precisa fazer. O problema vem mesmo na parte 2, que vocês vão dar uma olhada no que vai nos aguardar na parte 2. Meus amigos... Na parte 2, a gente tem dois bosses. Dois dragartas. Qual que é o problema disso? Um deles suga sua energia. Esse você vai querer fugir o máximo possível. Outro problema que a gente tem nessa Sala. Você vai querer sempre derrotar... deixar os dois com a vida igual. Por quê? Porque eles ressuscitam. E isso é muito chato. Então, sempre tentar fazer isso o máximo que você conseguir. Deixar a vida igual. Os dois. E o outro com o Ito. Pronto, agora eu foco nesse. Ele vai fazer a giradinha maluca. Ah, agora eu tenho que focar esse aqui, ó. É muito chato ter que, tipo, literalmente focar só em um inimigo. Porque se você fazer alguma coisa errada, isso é muito chato consertar depois. Aí, pronto. Agora eu derroto os dois. Muito fácil. Muito simples. A gente fechou a Sala 12 com a maior facilidade possível. Agora vamos para as minhas recomendações para que você não passe nenhuma dificuldade no Abismo da 2.5. Como vocês podem perceber na Sala 12 que é a maior dificuldade que temos atualmente, você precisa de um First Time de Geo para passar ela. Para passar principalmente o Rei Canino. Se você não tiver First Time de Geo na sua conta, é claro que você tem, né, Noelle e o próprio Viajante deixar o Geo lá, ativar ele para que você destrua aquela estrutura para derrubar o próprio Rei do Canino. Aí você causa dano nele. Se você não tiver isso, você não consegue passar, basicamente. Então, eles deram uma medida para restringir muito a Sala 12. E também, na própria parte 1 da Sala 12 é muito fácil em si. Você não tem nenhuma dificuldade. Você pode usar o Permafreeze, você pode usar o Nacional Team, você pode usar a Yai Miku, o Raiden Shogun para passar os cães mais facilmente. Na parte 1 está muito mais versátil. Você pode usar qualquer tipo de personagem para passar ela. Só na parte 2 que está muito exclusivo mesmo. Eu diria que para recomendar times para essa Sala 12, essa parte 2, seria Yoimiya com Yunjin. É perfeito. Temos também o próprio Aratakito que, como vocês perceberam, ele é muito forte nessa sala. E a Yai Miku também está muito forte, tanto na Sala 11 e Sala 12, para vocês terem ideia que sempre o personagem novo vai estar muito poderoso dentro do abismo. E quais equipes você utilizou dentro do abismo? Me diz aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Lembrando para vocês que eu estou em outras redes sociais que vão estar aí na descrição para vocês darem uma olhada. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui! Fui!